Nesse vídeo eu vou te ensinar como colocar um link na bio do Instagram. Se você quer colocar o link no canal no YouTube, no Facebook ou também de um site, confira comigo até o final desse vídeo para saber como fazer. Estou deixando também na descrição o link para você participar do grupo do Tecnodroid lá no Telegram. Eu coloco sempre as novidades do canal para você estar sempre informado. Basta clicar no link e ser direcionado automaticamente. A ferramenta de colocar o link na bio do Instagram é muito útil para você fazer a divulgação do seu canal no YouTube, site, quem sabe você tem um site de vendas de produtos ou de outra coisa, também do Facebook. E colocando aqui na bio o destaque será bem maior. Então vamos lá, para adicionar o link é bem simples. Você vai acessar o seu perfil no Instagram e vira aqui na opção editar perfil. Aqui em editar perfil tem a opção de site. No caso meu já está adicionado o canal no YouTube, coloquei aqui o link do YouTube. Então coloque o que você desejar. Depois que colocou aqui, vem aqui em cima em confirmar na parte superior direita. Então o link será adicionado aqui na bio do Instagram. Algo bem tranquilo e bem rápido para fazer, mas que faz grande diferença para a divulgação do seu site, canal no YouTube ou qualquer outra coisa que você desejar colocar aqui. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima!